Ele não vai voltar em Zelda? Ah, irmão. Cara! Pô, como que eu não vou voltar em Zelda? O que é isso? Como que eu não vou voltar em Zelda, mano? Baldur's Gate 3 vai ganhar 100%? Ah, todo mundo sabe, né? É meio óbvio. Oh, sabe o que pode acontecer? Imagina Baldur's Gate ganhar tudo, mas daí no jogo do ano os caras dão pra Alan Wake 2? Não duvido, tá? Mas, mas eu acho que Baldur's Gate ganha mesmo assim. Né? Ia ser incrível. Pô, porque Alan Wake foi absurdo também, né? Pô, mas eu acho que Baldur's ganha também. Pô, Baldur's foi absurdo. Cara, esse ano tá difícil esse Game of the Year, mano. Teve muito jogo bom, velho. Nossa, teve muito jogo esse ano, velho. Que isso? Só no mês passado, retrasado, teve muito jogo, mano. Né? Nossa, tá maluco. Zelda mamou. Cara, Zelda é um dos melhores jogos já feitos, tá? O Tears of the Kingdom. Sem dúvidas. Só que eu acho que não ganha. Pelo fato de que ele é muito parecido com o primeiro Zelda, né? O Breath of the Wild, que... Né? Eu acho que, pô, perto de Baldur's Gate ele não ganha não, como jogo do ano, né? Mas simplesmente é um dos melhores jogos já feitos. Fato. Fato. Nossa. Muito bom, velho. Ai, eu quero rejogar. Porra, nossa. Me deu até arrepio só de lembrar desse Zeldinha, mano. Baldur's Gate 3 é sem graça? Ah, cara, você pode não gostar do estilo, velho. E daí tá beleza, né? Mas o jogo é muito bom, velho. Inclusive, gente que não gosta do estilo gostou de Baldur's Gate, né? Ele furou a bolha, assim, absurda, né? O Baldur's Gate estourou, assim. Porque, pô, esse RPG é um gênero muito nichado, né, velho? Mas o Baldur's Gate 3, sei lá como, velho. Por algum motivo, destruiu, velho. Mas é muito bom, né, mano? Endless, vai, pelo CMS, todos sabemos que o verdadeiro jogo do ano é Dave the Diver. Pô, por que que já tá no Game of the Year? Não, o Game of the Year é a última categoria, né? Oxi. Já começa no Game of the Year? Não. Bom, o Game of the Year é a última, né, mano? Pelo amor de Deus. Olha esse Resident aí, que crime. Cara, vamos falar a verdade? Resident em Homem-Aranha 2 era pra tá aí, tá? Já falei logo de cara, porque tinha que ter Lies of P e Hi-Fi Rush. O Mario! Pô, foi bom pra caralho também, né? Mas... Por que que botaram no lugar do Mario? Não sei, mas... Pô, um Dave the Diver? Ia ser ousado um Dave the Diver, né? Pô, o Dave the Diver foi muito bom, cara. Isso. Atomic Heart? Hum... Pô, o Dave the Diver foi muito bom, cara. Pô, o Dave the Diver foi muito bom, cara. Pô, o Dave the Diver foi muito bom, cara. Pô, o Dave the Diver foi muito bom, cara. Pô, o Dave the Diver foi muito bom, cara. Pô, o Dave the Diver foi muito bom, cara. Pô, o Dave the Diver foi muito bom, cara. Pô, o Dave the Diver foi muito bom, cara. Pô, o Dave the Diver foi muito bom, cara. Pô, o Dave the Diver foi muito bom, cara. Obrigado.